Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque eu tô bem. O vídeo do vídeo é começar, eu queria até pedir pra vocês ignorarem os barulhos de fundo. Também ignorem, pra mim tá por... Nossa, e também ignorem, porque eu tô falando baixo, também por causa da minha voz. Porque, gente, olha o horário, né gente? Mas enfim... Gente, deixa eu ativar aqui uma opção... Calma aí, meu Deus, né? Do nada. Prontinho, gente, vem. É só a opção de Monster Talks mesmo. Enfim, gente, os créditos é do Ariteste, não sei pronunciar. Mas o link do canal dele vai tá aí na descrição. E também vai tá o link... É, no caso, vai tá o link, né? Enfim. E o link também vai tá do Samsung, enfim. Caso vocês querem que eu disponibilize algum desses links aqui, eu também posso estar disponibilizando, tá? Mas enfim, gente, tá aqui tudo na descrição dele. E muito obrigada, meu Deus. E muito obrigada pela quantidade de visualizações aqui do nosso sobre. Muito obrigada mesmo, gente, e nas beijas de fundo. Muito obrigada mesmo pelas 3.762 visualizações, o total de todos os nossos vídeos. Sério, gente, eu tô muito feliz. E é isso. E caso você tenha algum tipo de dificuldade em entrar em minhas redes sociais, no caso, são esse aqui, o arroba deles, vai tá aqui na descrição o link direto pra vocês entrarem, tá bom, gente? Do Pinterest, do Instagram e do Tumblr. São os mesmos que estão aqui, JKL Soul. Inter e JKL Soul, tá bom, gente? Mas enfim... Gente, só pra lembrar pra vocês do Instagram, JKL Soul é com dois L no final, tá bom, gente? Então é isso. Caso vocês tenham algum tipo de dificuldade de encontrar, né? Vocês colocam mais um L aí. Muito obrigada a todos vocês pelos 129 inscritos aqui do canal. E é isso, gente. A gente tá só faltando inscrito pro 130. A gente bateu, só que a gente perdeu. Mas é isso. Caso você não for inscrito, se inscreva. E caso você não passou em nenhum dos últimos vídeos, corre porque tá muito legal. Também quero muito agradecer a vocês pelas 114 visualizações especial para as 98 visualizações do personalizando o meu celular. Também queria pedir pra vocês passarem nos meus canais raves. Tá bom, gente? Porque elas são bem ativas aqui no canal delas. E é isso, gente. Ela merece... E é isso, gente. Passem aqui. Passem no canal da Raimomori. Também passem no meu canal secundário. Então, gente, o link vai tá pelo... Pelo meio diafari. Vou tentar mostrar aqui pra vocês o link. Enfim, gente. Não do grupo, mas enfim. Vocês vão entrar aqui. Pé, calma aí. Ah, gente. Aqui tá o link do canal do Ariteste. Calma, gente. Aqui o link do meio diafari. Vocês vão entrar, né? E vai entrar diretamente lá no meio diafari. Então, gente, não vai ter nenhum... Nem, sabe? Nem nada pra, tipo... No começo vai ser o link direto pelo meio diafari. Pelo meio diafari. E pra baixar, provavelmente vocês sabem. Vocês vão clicar aqui e vai tá fazendo download. Eu não vou tá fazendo download porque eu já tenho, tá bom? Mas, enfim, gente. Gente, tá tudo bocado aqui. Mas, enfim. E, gente, quando baixar... Meu Deus, minha voz. Quando baixar, vocês não precisam fazer absolutamente nada. Vocês só precisam baixar. E vai aparecer aqui a pesquisa do Finder. Não pega, tá bom, gente? Quando você clica, não vai aparecer pra você fazer aquela coisa toda. Não, gente. Só fica mesmo aqui pra... Sei lá, né? Pra, tipo, não ficar aquela coisa feia, sabe? Sem nada. Mas, enfim, gente. Foi esse o vídeo. O link vai estar na descrição. E quem pediu, gente, esse conteúdo aqui foi a Rai Softlare, tá bom, gente? Que eu vou tentar deixar o link dela no canal do... Meu Deus. Eu vou tentar deixar o link do canal dela aí na descrição, tá bom, gente? Daqui a pouco eu respondo esses comentários. Calma, meu Deus. Gente. Tá, calma. Deixa eu tentar aqui, gente. Aqui, ó. Ensina como ter essa barrinha de pesquisa de ápios na gaveta de ápios. Gente, eu sou muito analfabeta, né? Mas, enfim. Ensina como pode ter essa barrinha de pesquisa de ápios na gaveta de... É, gente. Eu não entendi muito bem, mas... Ensina como ter essa barrinha de pesquisa na gaveta de ápios, né? Enfim. E é isso, gente. O link do canal dela vai estar aí na descrição. Vou tentar, né? Deixar aí na descrição. Gente, sobre esse gravador aqui, ó. Que a Reninizinha pediu pra me disponibilizar. Eu vou estar disponibilizando. O único problema é que... O nome do gravador tá pro meu nome antigo. Tá com o nome antigo meu, Joana Muski. E também não tá com o nome do gravador. Tipo, gravador de ferramenta com laço roxo. Não tá. Eu tentei. Eu tentei. Eu tentei, mas não deu muito certo. Mas ele tá com o nome gravador de fone com laço azul. Que é um gravador antigo meu. Né? E... Mas enfim, gente. Quando eu for disponibilizar, eu não permito que vocês mudem o nome dele, tá bom? Porque eu sou de total autoria. Enfim. Meu Deus, gente. Tá aguentando isso aqui, né? Que eu nem sei. Mas enfim. Gente, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Gente, eu não sei. Não sei. Mas eu acho que esse vídeo ficou bem desorganizado. Mas enfim. Esse vídeo aqui vai sair no dia... Vai sair hoje, gente. E pronto. Porque, tipo, eu tô tentando. Não sei se vocês estão percebendo. Mas o vídeo aqui do canal vai sair um dia sim. Um dia não. Por conta... Por motivos óbvios. Óbvios. Porque... Não dá pra mim gravar, sabe, gente? É bem complicado. E... É isso. Um beijo. E...